Música 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 Não tem problema, eu acho que não tem problema de fazer uma luta combinada, mas avise as pessoas Olha eu com Contracenando com o Mike Tyson Aí ele me acertou na pelvis ou no nariz Aí foi na pelvis Ele me deu um soco sem querer na distância e pegou na pelvis Olhem bem que Ele me chama, a gente tava na cadeia É uma contracenando Olha lá, pegou Pegou, pegou Não era a atuação Tem, tem, tem Pegou na pelvis Caralho E o nariz passou muito perto também Tem várias cenas desse filme Esse é o Kickboxer Retaliation Era o nome do filme Primeiro que eu fiz eu ganhei 10 mil dólares Pra fazer o primeiro, que não foi esse Acho que foi antes E no segundo eu ganhei 100 mil dólares Porque eu fui pra Tailândia gravar Fiquei duas semanas na Tailândia Caralho Foi irado demais Foi com o trailer Cada um tinha o seu trailer Eu contracenei com o Van Damme Com o Van Damme também Foi irado E ele pode ter 80 anos, 100 anos Que o soco dele vai doer Vai doer pra caramba A gente boa pra caralho O cara na dele, mais na dele Você que lutou com a galera das antigas E com essa galera Esse pessoal mais novo aí Quem era mais cascagrossinho O pessoal da antiga Porque o Fedor, pô Ele treinava dando martelada no pneu Fazendo barra É verdade, é verdade Entendeu? E hoje esse pessoal aí, pô Tem todo um staff Todo um profissionalismo, né, cara? Todo um estudo de luta, né? A gente vê essa diferenciação, né? Pride, meu irmão Os caras entravam lá pra trocar Era legal pra caralho Saudades Hoje você assiste umas lutas do UFC Que você dá sono, cara Chato Pô, eu não aguento mais Do que a do UFC Podia pisar na cabeça É, pô Isso, dá um tiro de meta Tiro de meta Claro, o Anderley tá louco O Anderley, Shogun Tá louco, ele é muito errado Você vê esse pessoal aí Da geração mais antiga aí O pessoal era mais cascagrossa Eu gostava da regra do Pride Eu gostava mais sim Eu também acho que Essa época da chutebox, velho É que eu treinei na chutebox Por muitos anos também E só de ter conhecido O Anderley, Shogun Toda a galera lá O Ninja O meu, era muito irado, velho Era muito legal Acho que eram momentos diferentes Mas a galera Não tinha frescura Hoje em dia Acho que às vezes Tem uma frescurinha Tá muito profissional o negócio É, não E lá não tinha frescura Vamos largar na mão Acabou e vamos embora Na época da chutebox O Max falou Não tinha As tretas do Vanderlei Lá no Pride, velho Não, eu digo na academia Na época do Messi Me contou Eu não peguei essa época Não tinha luva pra todo mundo Não tinha caneleira Pra todo mundo Tinha que se virar O Messi me contou uma história Assim que Teve uma luta que lutou Ele, o Nilson E o Anderson Uma sunga Uma sunga Pus três Lutou Tira a sunga Passa pro parceiro E aí, dos nossos Tu querias ser o primeiro Ou a última a usar a sunga É isso, né Fala aí, dos nossos Responde Tu querias ser o primeiro Ou a última a usar a sunga O cara vai ser o primeiro Ali, né Claro Não querendo lutar Primeiro, primeiro Não, mas a última luta É a mais importante Não, não Eu quero ser o primeiro As tretas de bastidor Lá do Vanderlei Puta que pariu Quebrando tudo Lá no Pride Crazy Horse Aquelas lutas Aquelas curradas Tinha uma luta No bastidor E tinha Em cima do Bons tempos, né Bons tempos Puta, era legal pra caralho Muito legal A galera que puder assistir E botar Pride Aí, Dan White O Boss O Boss Eu vou te trocar Eu tô trocando um pouquinho Minha ideia, assim Eu nunca tive uma relação Muito próxima com ele O Ali já tentou muito Né Assim, de botar Eu junto com ele Vai lá falar com ele Mas não tinha um clima Assim, de pô Se não for verdadeiro Nossa, comigo não funciona Não adianta, velho Não vai puxar saco Não puxa saco, não Se não é um negócio Verdadeiro Eu não vou Então não tinha um aproximador Não era uma coisa assim Muito Mas ele me botou no UFC Ele me deu a chance De lutar de novo Eu falei Dan, eu Eu quero Eu vou ser campeão Eu vi que ele não acreditou Mas ele Me respeitou Então ele botou de novo Me pagou muito bem Então não tem como Botar o dano agora Como o de cachorro Hoje eu já mudei a minha ideia Porque realmente o cara Me deu o emprego Que eu precisava Me deu a oportunidade Me deu a segunda chance Ganhou dinheiro E eu mostrei pra ele Ganhei muito dinheiro No UFC eu ganhei muito dinheiro De patrocínios De Né De vários De outras fontes também Né De presenças E ele falou uma vez Verdun Quando for campeão A tua vida vai mudar E realmente ele tinha razão mesmo Mudou a minha vida completamente Entendeu E Ele falou pra mim E tava o Fantasma da luta do lado Não sei o que O cara tinha a foto Tava eu Ele O brigadeiro tava junto E daí ele falou assim Eu não posso falar a mesma coisa Porque tu não luta Não é brincadeira Não, mas eu vou botar O Dan White Bota dos nossos Porque o meu É o cara realmente O que ele fez pelo esporte É um símbolo O cara realmente É um cara Puta, é o Dan White mesmo E o cara Né Não tem uma amizade próxima com ele Mas Não falaria isso agora Porque o cara é dos nossos É tipo O Tamer Com o fisiculturismo Ame ou odeio Mas o cara fez um É O cara mudou o jogo Entendi Quem é o Tamer esse aí? O Tamer é o É o da NPC É o boss da NPC Ah, que dá O que faz todos os eventos de fisiculturismo no Brasil É aquele cara O Thiago E que muita galera gosta dele E outra não gosta É difícil agradar 100% dos atletas Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas é o cara Tem que Tem que admitir que os caras revolucionaram Sim, sim, sim Ele tava no flow ontem, você viu? Tava, tava Próximo, Lodex Bota lá O Dana é dos nossos Dana é dos nossos Um dos nossos É, eu vou processar vocês duas vezes Não E o Tamer trabalhou no UFC É verdade É verdade Então se eu ver a cara dele Eu vou lá lembrar Market do UFC Entre os nossos Eu vou processar duas, né? Porque vocês me roubaram o quadro É verdade Pra você ficar um vazio mesmo da Moramba Podia fazer um negócio legal assim Com a Moramba É porque dá muita treta Aí o pessoal O pessoal tem um ego muito frágil É A luta é legal que os caras saem na mão e se resolve É isso Isso que é legal da luta Pô, vamos resolver? Vamos, pô Margo horário, acabou É No bodybuilder não Mais uma pra mostrar Fizer com o merdão O merdão lutar comigo Na mão Largar na mão Eu aperto a mão dele E morre, rapaz Brigadeiro Morre na hora Morre porque é ele comigo Não é eu com ele, entendeu? Morreria, mas eu fazia Parabéns Eu daria o parabéns pra ele Mas é Vai ficar ruim pra ele Próximo, Lodex Aí, ó Tchelsone Eu gosto do Tchelsone Eu gosto, gosto Eu gosto Não levou o coração Não, não sei Claro que ele tinha Aquela coisa do Brasil Contra o Anderson Agora eles fizeram Uma lutinha Aquela meia casadinha ali Que eles fizeram Meia combinada Meia não Completamente combinada Não tem problema Eu acho que não tem problema De fazer uma luta combinada Mas avise as pessoas Então avisa os fãs Vai ser uma combinada Porque é uma promoção Tudo bem Todo mundo viu Que é uma luta combinada Contra isso? Não sou contra isso Não sou contra Sim, sim Mas avisa a galera Porque a galera Estava numa expectativa Muito grande Então fizeram uma promoção Gigante No evento E depois Não mostraram Que na real A gente viu Que foi Nenhum treino Duro É daquele jeito Foi um sparring amigável Bem amigável Bem amigável Era muito dinheiro Óbvio Eu faria Faria sim Também Mas faria Avisando Olha o negócio assim Vai ser uma apresentação Ninguém vai arrancar a cabeça Do outro Não Não tem problema Mas não foi falado isso Foi vendido Mas igual Gosto muito Do Tio Sônio Porque é um cara Inteligentíssimo Sempre falou bem em mim Na minha pessoa Do jeito que ele falava E gosto muito dele Eu gosto Considero ele como um dos nossos Boa Próximo Próximo